Música Salve, salve vermaníacos! Começa esse vídeo aqui agradecendo a todos vocês que compartilham os vídeos e sempre deixam seu like aí pra fortalecer. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram Marco.PereiraE3 Pois eu posto vídeos rápidos lá e sempre tento responder a todos. Hoje o que eu trago pra vocês aqui nessas caixinhas é um acessório muito legal que vai trazer muito conforto pra você. É o acessório da GeekVR onde você transforma a strap do seu Pico 4 em uma strap Halo. E pra quem não sabe, strap Halo são aquelas straps que apoiam na testa. Como o Pico 4 vem com uma strap dele mesmo ali que você não pode tirar, então eles criaram essa adaptação aqui que ficou filé. Parabéns a GeekVR e muito obrigado por acreditar no canal, mandando esses itens aqui pra eu poder estar mostrando pro pessoal do Brasil. Como vocês podem ver, as caixinhas são muito bonitinhas, muito bem embalado esse produto aqui. Ele vem com todo o cuidado do mundo. Nós vamos fazer um unboxing aqui e já vou explicar pra vocês tudo que ele faz, o que ele te proporciona de conforto e também mostrar como instalar. Como vocês podem ver, é um kitzinho, tem duas caixinhas e uma vai encaixar na outra depois que vocês vão estar vendo aí na sequência. A primeira caixinha, ela tem uma cover, uma cover que imita couro, que é muito, muito, muito macia e confortável. O cara, recomendo fortemente. Se você quiser comprar só essa cover, você pode comprar que já vai ficar muito bom. Ela vem na caixa, essa cover que imita couro, com a proteção ali do nariz, né, pra não entrar iluminação de fora. E também lá atrás vocês vão ver uma outra coverzinha, que ela é super geladinha, cara. É muito legal pra você que gosta de fazer os jogos fitness, né, fazer aquelas maratonas pra queimar umas calorias. Vocês estão vendo aí todos os detalhes dessa cover. Na lateral aí, já vou explicar pra que que serve esse negocinho que tá escrito GeekVR. Ali em cima vocês estão vendo dois furinhos, que é onde vai encaixar a outra caixinha ali, a adaptação pra ela se transformar numa Halo Strap. E essa outra cover aqui que vem junto, ela é recomendada pra quem transpira muito, pra quem faz exercício físico. Ela é bem geladinha, bem macia, você vai ver, eu vou apertar ela aqui agora, ela se dobra toda. É muito legal. E o link para a compra desse acessório vai estar aí na descrição. A GeekVR é um site chinês e também vou tentar deixar o link aí do AliExpress, caso tenha o link deles lá também, que eu sei que o pessoal aí gosta mais do AliExpress. E essa espuma da frente sai facinho, cara. Ela é presa com um velcro, então você pode tirar pra fazer sua limpeza, pra trocar uma cover pela outra, então é tranquilaço. Agora vamos abrir aqui a caixinha da Halo Strap, do adaptador que vai em cima pra você apoiar na testa. Essa cover aqui é chamada de Halo Strap porque ela te apoia na testa, né, então não tira toda a pressão do seu rosto. A pressão que você, muita gente não gosta de ter aquela pressão no rosto, apertar o pico atrás ali e dar aquela pressão no rosto e na nuca. Então quando você coloca Halo Strap, você fica com o apoio na testa, super confortável. E no rosto ali você tira toda a pressão, fica só encostado mesmo, bem legal, muito confortável. Aqui você pode perceber que também vieram duas espuminhas pra você colocar. Você vai apoiar isso aqui na testa, então você tem a espuma de couro e também a espuma fitness, a espuma mais geladinha que eu falei agora há pouco. Então quando você compra o kit completo, você pode estar substituindo ambas as espumas. E agora vamos para a instalação. Super fácil também, é só você pegar uma parte e você encaixar naqueles furinhos ali. Por que eu tô mostrando esses adesivos aqui? Esse adesivo serve pra quando você não quiser usar essa parte de cima, você cola os adesivos ali e ela tampa esse furinho. Porque muita gente pode estar comprando só a cover, só a parte que encosta no rosto e não comprando a Halo Strap. Então, quando ela vai vir furada, você bota aquele adesivinho ali pra não aparecer esses furinhos em cima. Então aqui ó, você só faz um claque ali, super fácil e você vai ter o apoio super confortável na sua testa. Olha, fica muito legal, acredito que só em ver as imagens você já consegue sentir o conforto que isso aqui proporciona. Agora eu vou mostrar pra vocês como desmontar, que também é bem importante, né? Ele tem um prendedorzinho em cada lado, então sempre tire o prendedorzinho antes de puxar. Desencaixe do prendedor de um lado e do outro e dê aquele puxãozinho básico pra poder tirar. E agora vamos efetivamente instalar nossa cover com a modificação pra Halo Strap. É bem facinho tirar a cover do pico, porque ela é feita a conexão por ímãs, então é só puxar que ela vai sair super fácil. E a instalação também. Eu só recomendo vocês soltarem ali em cima e darem uma apertadinha ao redor, porque ela tem uns encaixezinhos pra ficar bem travadinha e não cair no seu uso. Então pode clicar, você vai ver ali que tem uma frestinha na frente. Eu vou dar uma apertada agora e ela vai cravar. Bem legal, embaixo também tem uma travinha pra ela não cair em nenhuma maneira, porque as pessoas usam essa strap e tiram essa alça de cima, que geralmente é essa cordinha que vocês estão vendo ali, essa almofadinha que passa por cima da cabeça. As pessoas tiram pra usar o pico como se fosse um Quest Pro e fica realmente muito parecido. Olha só que legal, quando a gente baixa a alça do pico, ele pega certinho naquela parte que tá escrito Geek VR. Então ele nunca deixa o seu pico ficar torto, sempre vai ficar reto no seu rosto, olha só que bacana. Sempre vai bater ali e alinhar. Agora eu vou mostrar pra vocês sem essa alça como é que ele fica, bem no estilo Quest Pro, assim bem clean. Fica show de bola, cara. Essa fivelinha de metal ali você pode tirar, tá bom? Eu só não tirei porque eu tirei a alça de cima depois, então ela ficou ali presa. Olha só que irado, cara. É outro design. Vocês vão ver como é que ele fica no rosto também, na cabeça. Eu vou colocar agora e mostrar pra vocês na sequência. Testado e aprovado, um design muito legal e muito confortável. Parabéns novamente a Geek VR e deixe seu like aí nesse vídeo, pra que eles vejam que valeu a pena ter mandado esse acessório e que o povo brasileiro também consome muito conteúdo em realidade virtual. Um abraço, valeu, falou, fui! Inglês em realidade virtual Venha marcar sua aula grátis com a gente agora! We Learn Fast Segue a gente no Insta